Retirante e ruralista Lavrador, nordestino lampiando Salvador, pátria cercaneja Independente, Antônio Conselheiro Em cano dos presidentes Zumbi em Alagoas Comandou um exército de ideais Libertador, eu sou mandinga balaiada Sou Malê, sou Guzzi, sou Revolta Arerê Oh, Curisco, Maria Bonita mandou te chamar Oh, Curisco, Maria Bonita mandou te chamar É o Vingador de Lampião É o Vingador de Lampião Eta Cabra da Peste Pelorimoroto, somos do Nordeste Eta Cabra da Peste Pelorimoroto, somos do Nordeste Eta, 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 Taratata Eta, 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 Taratata Eta, 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 Taratata Retirante, Ruralista, Lavrador Nordeste, Lampião, Salvador Pátria, sertaneja, independente Antônio Conselheiro Em cano dos Presidentes Zumbi em Alagoas Comandou um exército de ideais Libertador Eu sou mandinga balaiada Sou Malê Sou Rúzio Sou Revolta Oh, Curisco Maria Bonita mandou te chamar Oh, Curisco Maria Bonita mandou te chamar É o Vingador de Lampião É o Vingador É o Vingador É o Vingador Eta Cabra da Peste Pelorimoroto, somos do Nordeste Eta Cabra da Peste Pelorimoroto, somos do Nordeste Eta, 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 Taratata 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 Oh, Curisco Maria Bonita mandou te chamar 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 Oh, Curisco Tchau, tchau